Esse projeto deu uma polêmica sobre a fala que teve mal colocada da secretária dizendo que nós tínhamos armado aqui e, por entanto, o projeto ficou sob o status a um pedido do secretário Hugo. Mas, graças a Deus, o projeto foi votado hoje, é uma conquista da área da educação, a gente parabeniza eles e esses projetos dessa natureza, essa Câmara nunca vai furtar de estar aqui aprovando, até mesmo fazendo extraordinária, sem custo nenhum para a nossa prefeitura para atender os nossos trabalhadores da área da educação, da saúde, da obra, todos os projetos que vêm dessa natureza, é bem-vindo a essa casa e nós recebemos eles de braços abertos. Quero parabenizar novamente a área da educação que conquistou com o seu trabalho, é muito mais do que merecedor mesmo.